Ô Ventura, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tudo tranquilo ou não? Cada vez melhor. Eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Manda. Uma pergunta pessoal. Por favor. Você tem toda a liberdade. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. Por exemplo, muita gente... Olha lá, fazendo gracinha. Esse aqui... Ele tá aí pra piada ruim. Ele fica quieto, ele manda piada ruim. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Diga lá. Você é um cara especialista em neurociência, neurolinguística. Isso. Você é um profissional dessa área. Muita gente não acredita em você. Sim. Por que as pessoas não acreditam nessa habilidade que você tem? Por que você... Porque ela é subjetiva. Ela é análise. Inclusive a... Mas é uma ciência. É uma ciência. Então, aí que tá. Não é uma ciência exata. E por não ser uma ciência exata, e você não tá ali na letra fria do protocolo científico, que tem que ter uma previsibilidade do que vai acontecer dentro de um processo. Se você pega um processo químico, biológico, matemático, físico... Você tem a previsibilidade do que vai acontecer. Sim. Você mistura lá dois elementos. Os números, né? Os números e tudo mais. Quando você fala de ser humano, quando você fala de comportamento humano, vai pra ciências humanas, aí você não tem essa previsibilidade. Então, mas tem estudo, o FBI faz isso. Lá bora, né? A gente vê muita coisa isso nos documentários. Eu acabei, acabei de fazer lá em Vitória, no Espírito Santo, para advogados. Eu acabei de ensiná-los justamente a ver o rito da mensagem, o ponto da narrativa, como você pode colocar a sua defesa, a sua pauta ali, a sua peça, de uma maneira mais persuasiva de como o juiz vai ler. Então, são nuances que você consegue, de fato. Então, as pessoas só falam assim, ah, isso não existe. Aí você dá um susto na pessoa, pensa, pronto, você acabou de mostrar que existe. Olha aí, tem uma micro expressão. Eu fiz isso com o Danilo Gentili, inclusive, né? Ele falou assim, ah, mas não dá pra manipular? Eu falei, dá. Eu falei, ah, e deu um berro nele, ah, eu falei, pronto, isso daí não é manipulado. E aí, você fala que aquilo não existe? Tem a linguagem corporal, tem toda uma ciência. Então, você tem como tabular? Tem. Você tem como observar? Tem. Ela vai ser sempre uma previsibilidade daquilo que tem nos livrinhos? Não, definitivamente não. Ela é orientadora. Você não pode dizer o seguinte, ah, fiz análise do Zuzu, ele tá mentindo. Ó, semana passada, um caso, um caso particular, vou tentar aqui falar o máximo possível sem discriminar ali a situação. Sua. Uma grande rede, uma grande rede famosa de varejo. E eles estavam lá promovendo um aplicativo e os programadores tinham acesso a chaves desse aplicativo, aplicativo de finanças. Isso, isso. É um aplicativo que fazia meios de pagamento. Perigoso, hein? E alguém foi lá e pegou uma grana, Samidani. E aí, o CEO dessa empresa gravou o call, quando ele disse, olha, pegaram um dinheirinho aqui. E aí, ele gravou e mandou pra mim, não só pra mim, pra minha equipe, eu tenho uma equipe que faz essa análise junto comigo. Ah, bacana. E aí, ele falou assim, você consegue identificar quais os possíveis dessa reunião que pode ser culpada? Uma triagem. Exatamente. Eu falei, olha, e aí o que a gente faz, que é muito legal? Eu faço análise, mando ali pros meus mestres também, meus alunos mentorados, e aí eles fazem análise, cada um de forma individual. E nós conseguimos chegar em três. Ou seja, teve um ali que teve uma discrepância entre, mas dois, tava muito claro que existia dentro das expressões dele, que eles ficaram com medo, ficaram nervosos, gestos apaziguadores. E aí, dito e feito, quando a gente passou pra eles, a gente falou assim, olha, desses 12, começa por esses dois aqui, começa por esses três, dito e feito. Aí, pegaram que realmente aqueles elementos eram os elementos que estavam ali desviando. Foi assertivo. Foi assertivo. Então, por exemplo, o detetor de mentiras é uma coisa que é usada pela polícia americana. Também. Alguns estados aceitam, outros não. Por quê? O Zé Maria, a gente já fez... Zé Maria, né? O polígrafo. Sim. Que tá em todo lugar. Jorge Maria, Jorge Maria. Então, aqui meio que virou um show, né? É. Virou um show. Não, o que ele faz, mas aí que tá. O que ele faz ali é a ponta desse... Aquilo é entretenimento. Quando ele faz de fato, aí vê pupila, vê batimento cardíaco, vê a quantidade de transpiração, pressão. Só que ele mesmo disse, se você pega uma pessoa que tá preparada pra, de repente, ficar nervosa quando não precisa ficar, pra dar diferença ali no polígrafo, vai ter essas exceções. E outra, o polígrafo não pode bater o martelo e falar, ah, você é culpado. Porque senão, não precisaria de juízo, não precisaria de justiça. Eu faço uma análise e ele pega lá o polígrafo, ah, vamos botar esse na cadeia 30 anos. Mas é um indício, né? É um indício. Se o cara é mitomaníaco, por exemplo, ele acredita na própria mentira, é difícil também matar, né? Então, Zuzu, sabe o que é legal? É tipo assim, ó, esquizofrênico dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mitomaníaco? Dá. Dá. O... A pessoa que... O paranoide, né? Aquele cara que acredita mesmo que tá dentro de uma situação ali que não existe e tudo mais. O narcisista, o psicopata, é um pouco mais difícil, é, mas ainda assim é detectável. Eu tenho mais de 600 análises. Agora, o que aconteceu? Ah, do... Do... Do menino lá, menino, ó eu. Menino! Do que matou lá o... Ó, menino! Que falava que era serial killer, o... O matador, Chiquinho, matador? Pra onde é o senhor? O... Não, é o... É Toninho, não é Toninho. Toninho, matador. Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho, matador. Quando pediram pra fazer a análise desse cara, olha que doideira, hein? Olha, o Ulisses já veio aqui falar do livro novo dele? Já. Então, olha que legal. O Ulisses me validou duas vezes. Duas vezes ele me validou. Me validou na Suzane Richthofen, porque eu fiz uma análise dela. Aí você fala, tá, é cientificamente provado? Não. Aí quando o Ulisses faz toda aquela reportagem, ele bate exatamente na personalidade da Suzane, aquilo que eu fiz na minha análise. Agora do matador, o que que acontece? Falavam... O... É Pedrinho, né? Pedrinho, matador. Ricardo, analise o Pedrinho, analise o Pedrinho. Eu falei assim, cara, eu não vou analisar, porque esse cara tá solto. Inclusive eu falei isso na Brasil Paralelo, aqui do lado. Eu tava na Brasil Paralelo, os caras... E aí, falando sobre transtorno, essas coisas, você já analisou o Pedrinho? Eu falei, já. E aí? Eu falei, eu não vou falar, porque ele tá solto. E os caras até riram. Eu falei, pô, mas por que? Não, porque ele talvez não vai gostar do que eu vou falar. Porque o cara era uma farsa. Ele não tinha matado aquelas 100 pessoas. E eu consegui identificar. E eu consegui identificar. E aí eu falei lá no dia. Aí quatro dias depois ele morre, matam ele. Aí você fala a vontade. Aí eu falei, ó, lembra que no Brasil Paralelo eu tinha feito análise e falei, não vou falar porque esse cara tá mentindo, é uma farsa. E aí veio agora o livro do Liste dizendo que ele foi atrás, inclusive, da terapeuta dele e falou, esse cara é um embuste. Ele matou lá 15 pessoas, 11 pessoas, sim. Mas aquelas 100 pessoas. Que ele fez uma chacina dentro do convívio lá, matou vários travestis. Que ele comeu o coração. Ele dava indícios que era mentira. Mas muito. E a Deolane? E a Deolane? E a Deolane? A gente quer saber. Que interrogação. Agora é a Deolane que é o negócio. O Pedrinho Matador já foi. Já foi pra puçar. Já era. E a Deolane? Falar de morto é fácil. Sabe o que é? Mais do que é? Você quer saber o que é? Vamos pegar um furo do negócio? Lá ele. Você quer saber o que a Deolane mais tá puta da vida? Por quê? Porque ela não tá podendo fazer um arrasta pra cima, cara. Pode fazer publicidade. Porra, cara! Ela tá com milhões e milhões de acessos ali. Tanto é quando ela brigou lá com o Filque. Lembra quando ela brigou com o Filque? Ela falava assim, mas Filque, você tem que aproveitar. Faz um arrasta pra cima. Se estão falando bem ou mal de você, venda! Venda! É engajamento. Então você pode ter certeza. O que ela mais tá preocupada agora é que ela não pode fazer um arrasta pra cima. Mas é claro que dá margem e dá muita margem. Como disse aqui a delegada, eu até uma vez entrevistei ela. Como chama aquela? Galinati. É, Galinati. É a Galinati. Raquel Galinati. É a Raquel. A de Santos. Cara, tá muito assim, supostamente, como ela sempre fala, muito claro que ela pode estar envolvida numa situação que a gente sabe que acontece muito, aonde tem muito dinheiro sujo. Pode ser que sim. Por quê? Porque é muito corriqueiro essas coisas acontecerem. Às vezes as pessoas de casa não sabem. Por exemplo, o Samy vai me ajudar aqui. Boa. Qual que é a primeira coisa que a gente chama de dinheiro ruim? É quando você tem um dinheiro bom, que eu trabalhei, ralei pra caramba, trabalhei, ralei, né? Só que eu não declarei. Aí o que acontece? Eu compro lá um imóvel, compro um carro. Isso há 20 anos atrás, onde é que ficava essa informação? Você não tem origem. Exato. Então, a receita lá, o T-Rex, porque você sabia disso, Emílio? O T-Rex, quando ele foi... O T-Rex deve estar uns 15 anos, 20 anos no Brasil. Quando ele foi criado, o T-Rex, só duas, só três países tinham comprado. Um comprou o T-Rex, que é um grande supercomputador, pra fazer análise de clima. Pra fazer, que é muito variações. Então, pegaram pra fazer análise de clima. O outro, pra fazer análise de bomba atômica. Então, de vez de você precisar estourar a bomba atômica, o Brasil comprou pra quê? Pra Receita Federal. Pra tomar o nosso dinheiro. Então, o que acontece? Quando você trabalha com dinheiro bom, mas você não declara, aquele bem que você comprou, pra Receita, não é um dinheiro bom. Porque você não declarou, então, da onde é esse dinheiro? Certo, Samindano? Da onde é esse dinheiro? Não tem origem. Então, mesmo sendo um dinheiro bom, de trabalho, legal, pra Receita, aquele dinheiro não é bom. Porque você não declarou. Exatamente. Você deveria pagar imposto. Tem duas coisas. Só que tem o dinheiro ruim. O que é o dinheiro ruim? Dinheiro ruim é o seguinte, roubei um banco. Fruto de uma atividade ilegal. Ilícita. Roubei um banco, trafiquei, extorqui, fiz usura lá, emprestei, sou agiota, que não pode ser agiota. Aí eu tô com aquele dinheiro lá. Roubo de carga. O que eu faço com esse dinheiro, cara? O Pablo Escobar, o Pablo Escobar tinha esse grande problema. Porque ele tinha bilhões e bilhões, e ele não podia botar no banco. Se botasse no banco, os caras falaram, que dinheiro é esse? Aí os caras, é de droga. Então, o que acontece? Hoje, com a tecnologia, você consegue fazer isso em larga escala. Antigamente, o que você fazia? E os caras ainda fazem hoje. Compre uma empresa deficitária, ou abro uma empresa deficitária. Ou seja, pego uma empresa que não dá lucro, entendeu? Faço de conta que ela tá dando lucro, pago 15% de imposto, e esquenta o dinheiro. E esquenta o dinheiro. Ou seja, eu dou 15% pra receita, e 85% do dinheiro ruim, de roubo, de tráfego, de tudo que é ruim, ele tá limpinho pra eu usar. Então, essa é uma outra maneira. Ou seja, eu não estou produzindo aquela receita daquela empresa deficitária, aquela empresa que não dá lucro, um posto de gasolina, uma empresa de seguro, seja lá o que for. E eu falo que ela tá dando lucro. Uma outra situação é o quê? É você pagar além do que aquilo normalmente vale. Então, por exemplo, quanto que custa esse copo? Esse copo custa 2 reais. Aí o Emílio me vende a 10. E aí o que acontece? Tem nota, declarou, pagou imposto. Só que aquela grana suja, foi feita pra comprar esse copo, e aí eu e você dividimos essa grana. E aí você esquenta. Terceira ou quarta etapa ainda. Eu sou muito rico com dinheiro ruim. Além de fazer isso, eu tenho que dar uma distribuída nisso daí, pra não ficar tudo em cima de mim. Então, você vai ter o carro, você vai ter o apartamento, tá tudo no teu nome. Mas é meu, de fato. É do amigo meu, né? É laranja. É do amigo meu. É do amigo meu. É do amigo do meu amigo. Laranja que usufrui. Ou seja, você vai aparecer, você é a ponta de lança. Eu não. Mas você sabe que tudo isso é meu. E você vai ser contra o papai? Jamais. Entendi. Já pensou chegar e falar assim, não, agora realmente isso aqui é meu, e eu vou vender daqui a alguns anos? Não. Então, quando você tem muito dinheiro, tem muitas formas de você esquentar esse dinheiro, fazer com que esse dinheiro fique legal. Emitindo nota, pagando nota. Crypto moedas. E tudo mais. Agora, o problema é que, como a gente fala, esse dinheiro foi... E quando você tem a tecnologia, é pior ainda. Porque quando você enfia no joguinho, o que acontece? Você diz assim, ó, o fulano ganhou o joguinho. Porque entra muito dinheiro dos idiotas que põem lá o dinheiro no tigrinho. E aí, aquele dinheiro, eu falo assim, sabe quem ganhou? Ah, foi o Sami. O Sami jogou e ele ganhou alguns milhões. Paguei, paguei a contribuição para o Estado, só que aqui, ó, estou aqui com 2 milhões, 3 milhões, que eu ganhei no jogo. Lembra dos anões da Previdência? Era a loteria. Eles ganharam mais de 500 vezes. Você acha que eles ganharam mais de 500 vezes? Sorte, não. Eles compraram esses bilhetes. Ou seja, eu comprei um jogo para fazer com que esse dinheiro fosse legal. Do mesmo jeito que estão fazendo agora nessas empresas. Mas o dinheiro e a pessoa tem uma rota, né? Isso é uma rota do dinheiro. Você precisa, né? Vordar. Fazer tudo. É mesmo. É pra trás. E o pessoal está reclamando muito que, supostamente, ela fez algumas publicidades as quais ela recebeu muito mais do que o valor de mercado. Que essa é uma outra forma também de você esquentar dinheiro. Pode ser por palestras. É, palestras que não aconteceram. Nessa. Então, cara, ela está no meio de um lamaçal que ela vai ter que se explicar muito. Porque, supostamente, a coisa está complicada. Mas quem vai definir isso, de novo, é a justiça. É a investigação. Mas você chegou a analisar a própria... Por que ela está solta e o menino lá do sul está preso? O Negudim. O Negudim não foi solto, não. Mas quem é o papai? É o advogado, que é o bom? Não, eu acho que são coisas diferentes. São coisas diferentes? É, eu acho que o dele é rifa, né? O do Negudim é rifa e o dela... É, levando em consideração. E tem um negócio que ele tinha uma... Pelo que eu entendi, ele era sócio, né? De uma empresa que não entregava os produtos. Eu acho que o da Deolani a investigação é por outros motivos. Mas a defesa é parecida. Porque eles falam que ele não tem a ver com o sócio. Sim. O tanto o Negudim. Não, mas a Deolani não... Não, ela... O que ela fala... Não está sendo acusada de não entregar. O que ela fala é que ela era garota propaganda. Sim. E que ela nunca disse que aquele carro que ela tem, que ela tem esses Lamborghini, esses carros... Chamar Uros. Ela falou que não é por conta do jogo. Ela falou que não é por conta do jogo. Ela nunca disse que nunca falou isso. Falou que ela faz o comercial do jogo. Exato. De por quê? Tem um monte de gente que faz comercial do jogo. Então, mas a receita, de novo, a receita não é besta. É aquela velha história. Qual é o valor de mercado? Aquela pessoa recebe quanto por esse mesmo tipo de trabalho? Porque é o tal da nota superfaturada que a gente vê acontecendo em outros âmbitos, até em âmbitos municipais, estaduais, que a pessoa fala ah, esse governador comprou lá os respiradores superfaturados. O que é isso? De fato comprou? Comprou. De fato o produto existe? Existe. Só que foi pago muito além do que o valor convencional. Ou seja, eu tô usando dinheiro ruim pra colocar em algo que existe com nota, mas que eu consigo maquiar como se fosse uma coisa legal. É aí que eles estão atrás. Eles estão atrás justamente disso. E essas mansões? São 12 mansões. Só aparece essa aí, ó. Não, o... Sem sofá. O salário tem 12 mansões? O cobaiache... Essa nem sofá tem, ó. Não tem. O cobaiache aqui da casa. Cadê o cobaiache? Ele tá aqui, mandou uma mensagem falando o seguinte. Que ela foi solta, só porque ela tem uma filha menor de 12 anos. E é uma prisão previsível. Se não estaria presa como a mãe dela... É prisão domiciliar, ela continua, né? Tá indo, é. Isso que é uma coisa interessante. Ou seja, tem muita gente que acha que ela foi solta. Não, mudou o regime de prisão dela. Ela tava com uma prisão preventiva dentro do cárcere. Agora ela tá com uma prisão preventiva em casa. Foi por um... Que ela tá em outro... Mas ela tá lá. E simplesmente porque ela tem um filho menor de 12 anos. A mãe tá presa, inclusive, né? Claro. A mãe dela. É isso aí. A mãe dela é... Então, é... Vai dar muito pano pra manga? Vai. Porque, de novo, as pessoas, às vezes, acreditam que... É... Por ter nota, por ter pago imposto, tá tudo bem. Tanto é que as irmãs dela começaram a falar isso. A primeira coisa... Não, pagamos imposto, emitimos nota. Tá, mas da onde é? Quais são as empresas? A origem. Qual que é a origem? Porque, às vezes, são várias empresas laranjas. E aí a receita vai perceber isso aí. Peraí, como é que essa empresa aqui só paga você, por exemplo? Ou só paga essa galerinha? Ou, pra fazer com o Zuzu, que é mais ou menos o mesmo nível que você, custa 100 mil. E pra você, 2 milhões? Isso não bate. Então, não adianta ser só o espertão. Às vezes, a pessoa acha que você... Malandrosse. De espertão, você... Ah, mas eu paguei imposto. Ah, mas eu emiti nota. Ah, mas tem essa empresa aqui fazendo. Eles vão ver todo o histórico dessa empresa. Quem essa empresa já pagou? Quem essa empresa já financiou? Pode envolver outros influenciadores. Claro que pode. Você chegou a ver algum depoimento dela depois dessa situação? Eu vi antes, cara. E aí tem isso daí. Ela fala que ela ganhou um milhão e meio pra fazer propaganda. Mais uma, Emilio, que foi interessante. Mas um milhão e meio não é dinheiro pra quem trabalha em comunicação, pô. Você ganha muito mais do que isso. É isso, é isso. Porque ela falou o seguinte. Ela falou o seguinte. Eu ganho um milhão e meio por mês pra fazer essas... Divulgação. Isso ela falou, não foi? Foi, foi. Declarou no... Um milhão e meio você ganha aí no... No pânico. Duas palestras. Por dia. Sentado. Duas palestras. Que isso não é dinheiro pra comunicação? Pra piorar. Pra piorar a situação. Não é? Quando você tá em prisão de mercilhar, o que que acontece? Você não pode nem usar as redes sociais, nem se comunicar com os outros integrantes daquele processo. Você não pode se comunicar com as pessoas que estão dentro daquele processo. E não pode dar declaração pública. A primeira coisa que ela faz é pegar o microfone e falar. Então, isso pode dar um problema muito sério pra ela porque ela desrespeitou as regras no primeiro segundo que ela botou o pé pra fora. E aí, temos imagens, inclusive, das duas irmãs dando grana pra galera que tava lá fazendo... Você viu isso, não? Não vi. Eu mandei. Eu mandei pro Silvestre. Mas aí é de lá. Olha lá, ela dando dinheirinho lá. Mas olha só... Pegando nota de cem e dando pra galera que tava lá fazendo a bagunça lá. Tá vendo, olha lá. Deolane Bezerra. Irmã da Deolane, né? Irmã da Deolane. Sem reais pra participar. É, olha lá. Sem reais. Sem reais. Enfim. Aí, só que aquele tá negócio. Ela pode tá dizendo que ela tá dando um carinho ali, uma brincadeira. Cachê, pô. Um cachê. Cachê da plateia. Lógico. Tem isso. Mas, olha, aí você perguntou... É justo. Eu acho justo. A primeira pergunta que você fez, Emilio, se funcionava ou não. Há dois anos, há dois anos, quando o Cabrini entrevistou ela e eu já tinha feito duas análises dela. Primeiro, do caso do ex-marido, ex-marido barra namorado lá, o MC Kevin. Eu falei, cara, aqui ela tá muito congruente. Aqui ela tá bem consciente das coisas que aconteceram. Tô imputando várias coisas pra ela que eu não tô conseguindo ver isso nessa tranquilidade dela. Ela tá sentindo dor e sofrimento onde tem que sentir. Ela tá sentindo alívio onde tem que sentir. Agora, na segunda, quando o Cabrini fala você não tem envolvimento nenhum, esse dinheiro realmente totalmente ilícito, ali ela tava com medo. Ali ela tava nervosa. Dois anos atrás, no início das investigações. Eu falei, provavelmente, se a polícia fuçar, é capaz de encontrar alguma coisa. E você já tinha... Há dois anos atrás. Então, a análise psicomportamental, ela funciona. E o filho do Fábio Júnior ama ela ou não? Isso que eu quero saber. Você é um namorado ou não? Se o filho do Fábio Júnior ama a Deolane... O filho não ama nem ele mesmo? Ele chora porque é homem, porque é branco? Você vê? Ele diz, eu sou homem, eu sou branco, ele não se ama nem ele mesmo, ele se ama. Ele e a repórter da CNN também é muito triste. Ela é muito triste. Fala por ela. Você já viu? Ela e o filho do Fábio Júnior, a repórter. Você viu a repórter? Vi. Vi, deu um esculacho dela na minha análise. Eu falei, fale por você, que ela fica nós, brancos, temos o ódio. Falei, fala por você. Ela tem muito ódio. Não joga projeção nos outros, não. Ela tem muito ódio. Ela tem. Aí ela quer jogar para o Brasil inteiro. Muito bem. Olha, sempre maravilhosa a participação. Que pena. O que eu estava vendo? Sim, claro. Gostoso. Você tem alguma pergunta? Tenho, tenho. Então faça. Vou fazer. Faça. Pode fazer. Vamos lá, Zuzu. Silvio de Almeida, o ministro também, agora ele saiu e teve um depoimento que depois ele está falando que vai fazer agora um retiro espiritual. Uma parte... Retiro? É, ele vai atrás de uma parte espiritual no cinema, exatamente se é um retiro. Mas tem o vídeo, depois a turma apagou, depois não apagou, ele falou, ele publicou, e aí? Então, eu fiz a análise dele, né? E o que acontece? Quando ele diz que não aconteceu nada, que aquilo era uma grande invenção, naquele ponto específico, tem vários outros pontos que ele estava dizendo, eu falei, ele está congruente, está legal, está bacana, porque as pessoas acham isso também, melhor que em uma análise, a frase inteira, assim, sabe, lembra do Spy, Spy do MED? Lembra da revista MED? Você lembra do Spy, Spy? Que um era bom, o outro era ruim, enfim, aí o cara está achando que a pessoa, ela vai mentir de cabo a rabo, e não é assim, não é assim que funciona, numa declaração, tem coisas que a pessoa fala, aqui está congruente, aqui está, agora aqui não está, então quando ele fala que nada existiu, aí ele dá indícios de que aquilo não está totalmente congruente, e mais ainda, quando a narrativa, ela vem junto de uma que a gente chama de contaminação universal, ou seja, ele começa a trazer elementos satélites para corroborar sobre o que ele é bom, então é tipo assim, mas eu sou o cara que está lutando pela causa dos negros, pela causa da... Então, o Brasil vai perder, como o Brasil vai perder? Se você fez alguma coisa no CMPF, é você que vai perder, então você começar a colocar a sua dor como outras coisas, por exemplo, o Brasil vai perder, a causa humanitária vai perder, a causa do racismo estrutural vai perder, você já começa a perceber que a pessoa já não está tão... Não, ele está tirando carta, Exatamente, e não só tirando carta, ele já começa a colocar a culpa individual do CPF na culpa ideológica, então, vocês que gostam dessas causas, me protejam, porque se eu cair, essas pautas vão cair, comigo... Oventura, isso aí é humano, né? É da nossa natureza, é da nossa natureza transferir a... É da nossa natureza, você está com o BO, porque se você se garante, você não precisa jogar o BO para ninguém, isso é uma das clássicas da narrativa, é aquela história que quando a criança chega em casa e fala assim, eu tirei cinco, mas a sala toda também, você está entendendo? Então, quer dizer, você espalha a sua culpa, entendeu? Então, eu tive culpa, mas os outros também tiveram, então, mas isso aí é ruim, mas isso aí é ruim para quem tem essa ideologia identitária, porque cai por... cai tudo... Que é a tal da narrativa, né? Que é o rótulo, que é a história... Não, não, isso aí cai tudo que o cara falou, porque você não tem como... hoje estava lá o jornal falando como defender, como defender a Arielle sem cancelar o ministro. Como assim? É um exercício. É um exercício. Tem uma forma de fazer isso? É um exercício. é porque eles são da turma, eles tentam, né? Porque cai, cai por terra. É a máscara. E por que cai por terra? Por várias vezes a gente falou aqui, essa galera gosta de colocar uma turma contra a outra, então é assim, preto, branco, cis e trans, hétero, gay, mulher, homem, pobre, rico, aí eles põem que um já tem uma culpabilidade pré-estabelecida e o outro tem um salvo conduto. E aí quando bate um da mesma turminha contra a mesma turminha, dá um nó, dá um parafuso, que fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque já existia característica e outra, hein? Julgando por característica. Isso que eu fico puto. Não por moral, por ética, por comportamento, mas pela característica que a pessoa tem. Pela característica que ela tem, você já tem um salvo conduto ou uma culpabilidade. Mas aí cai. É o que aconteceu com ele. E aí cai. Exatamente. Muito bem. Quero dar presente. Ah, tem o presente aí. Que é não mintapramim.com.br barra presente. Olha lá, tá no ar. Não mintapramim.com.br barra presente, você vai receber um manual totalmente grátis de como descobrir quem está mentindo para você. Opa, isso é bom nessa época. Nessa época de eleição é bom. Grátis. Não mintapramim.com.br barra, tem que entrar no presente. É isso aí, presente. Venturão, obrigado. Obrigado, Miracá. Sempre show de bola. Obrigado mesmo. Vamos lá, Nadirce ou não? Vamos lá, falar dos cursos. Aliás, Nadirce, disse que outro dia a gente estava sentado na Dirce, falando mal do entrevistado e assessora. Estava atrás? Estava atrás e ouviu a gente falando que deselegante. Que vergonha, gente. Que vergonha, Dan. Que vergonha. Mas quem está errado? A gente falar entre a gente ou ela está sendo invasiva? O Adelare que não avisa que a assessora está.